Essencial para o rastreamento do câncer de mama, a mamografia deve ser feita anualmente por mulheres a partir dos 40 anos de idade, principalmente por aquelas que tenham tido algum caso da doença na família. Um exame simples, rápido e que pode salvar vidas. A Organização Mundial da Saúde prevê um aumento de 46% dos casos de câncer de mama nas Américas até o ano de 2030. A mamografia é o exame mais importante, o nosso aliado mais importante na luta contra a mortalidade por câncer de mama. Ela é a primeira ferramenta diagnóstica, portanto o primeiro passo para um diagnóstico preciso e posteriormente detecção e tratamento de um câncer. A dona Rosane tem outras mulheres na família dela que já tiveram a doença. Ela sabe que o histórico familiar é um dos fatores de risco do câncer de mama. Por isso, não deixa de fazer os exames periódicos em uma clínica particular de confiança. Faço todos os exames, o meu médico indica. Eu venho sempre, faço a mamografia, o tração das mãos, faço certinho. Porque eu me amo e a gente tem que se cuidar. Já a dona Elisabeth realiza o procedimento por meio do Sistema Único de Saúde. A última vez que ela fez a mamografia foi no fim do ano passado. Ela conta que sempre faz o agendamento com bastante antecedência. Porém, muitas mulheres ainda estão em uma fila de espera no município para realizar o exame. De acordo com dados da Secretaria de Saúde de Rio Preto, ao todo, 1.938 pedidos de mamografia estão em espera nas unidades municipais de saúde. Eu faço pelo SUS, agendo antes, a espera é mais ou menos um mês. E meu caso é ainda mais importante por ter um histórico familiar, do lado materno e paterno com câncer de mama. Em nota, a Prefeitura de São José do Rio Preto disse que o governo do estado, em parceria com prefeituras, realizou mutirões de mamografia no ano passado. E que Rio Preto foi uma das cidades contempladas. Além disso, que o município tem realizado ações para retomar a rotina de exames pré-pandemia. A nota diz ainda que no ano passado a fila de espera chegou ao número 3.781 e que neste ano reduziu para 1.938. E que a Prefeitura adquiriu mamógrafo com tecnologia de ponta para o Centro de Atendimento Especializado na Saúde da Mulher, justamente para aumentar a realização de exames. E que o equipamento funciona desde fevereiro de 2022. E que o equipamento funciona desde fevereiro de 2022.